No escurinho do cinema, nós só causar problema Camisa, rique, nem hiena, conta valha, centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escurinho do cinema, nós só causar problema Camisa, rique, nem hiena, conta valha, centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira Os moleque é bom, terceiro turno, produtividade de cidade em cidade No tic-tic-tic-tac, na Regis, Bittencurno, tem boi, diz a cigana Cochilou, ramelou, não aguentou, cai do canga no sapatina Sempre um embalado e não de embalo, na porcelana vem Dividindo os raios, acelerando, botando o panda Com elegância de florir pra São Paulo, é o contrato da criança Bora, bora, bora lá, boa grega pra nós Proteção somente de filha, esse é só ouvir a voz de sol Mais um, Tim, balada lá e cá Boa noite, ó bom dia, senão não pode piscar A noite um braço drama, me diga lá quem é nóis que tá Os seus lados liberados, são os motivos de aceleração Um pouquinho de fumaça pairando na terra, eu vou que vou no refrão Brutamente que a galera pega No escurim do cinema, nós só causar pobreza Camisa rica e nem hiena, na ponta vai a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escurim do cinema, nós só causar pobreza Camisa rica e nem hiena, na ponta vai a centena pão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira E TKS Cigano, meu bom, pela reportagem Pros seus lados, abandonado, qualquer coisa é novidade Vamos ali, na quarta parte, capital da fumaça Vila Anastácia, o palco da madrugada Vou indo aqui, daquele jeito, na dianteira Vai o vinho, boneco, cabeção, marreta, guardando sapatinho Sapatinho, quero aqui, deixar meu brito O grito dos loucos de norte a sul que tão me ouvindo Na 862, na 153, na transamazônica ou na 716 Aqueles que engolem lua até nos canavial Em busca da baixada, na canhada, na marechal É nóis que tá envolvido nos balaios do carreiro Sob a lua e ao ronco dos cargueiros Um por amor, dois por tanto amar No palco da rodagem, o refrão vai ecoar No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa hip, nem hiena Na ponta valha, centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa hip, nem hiena Na ponta valha, centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa hip, nem hiena Na ponta valha, centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira No escuro e no cinema, nós só causa pobreza Camisa hip, nem hiena Na ponta valha, centena vão Acumulando como os KM na olheira No palco da rodagem, nós toca a noite inteira